Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 28 do mangá da Angel San No capítulo passado nós vimos aí que o melhor amigo do Ceto e uma das amigas da Angel San Acabaram tendo algo em comum, que era gostar daquela série onde tinha aqueles ursinhos E vemos que, por mais que no finalzinho ela olhou com desprezo pra ele Mas eu senti um climinha entre os dois né E eu espero que nós podamos ver um pouquinho mais da relação deles dois nesse capítulo 28 Mas antes de eu continuar aqui galera, deixe seu like, se inscreve no canal, coloca o fone de ouvido aí, se acomoda e bora com esses reviews Esse capítulo começa com o professor falando com a Angel San e o Ceto né Dizendo que eles dois precisam pedir desculpa por escrito, por saírem sem autorização na semana passada A Angel San acaba virando pro professor e dizendo Ah, tanto faz O professor acaba se irritando um pouquinho e dizendo O que você quer dizer? Você nos deixou preocupado Principalmente você Angel San E nós vemos o Ceto todo encolhidinho de medo né O professor acaba saindo e dizendo De qualquer jeito, vocês não podem sair até entregá-los E também Ceto, você também precisa enviar seu formulário de carreira Na semana seguinte nós vemos que a aula acaba terminando E só fica o Ceto e a Angel San ali dentro da sala né O Ceto acaba virando pra Angel San e chamando a atenção dela E falando que tem várias outras carteiras vazias ali na sala E que é pra ela parar de usar a dele Já que a Angel San meio que tá virada descosta pra carteira do Ceto A Angel San acaba virando pro Ceto falando pra ele deixar de ser egoísta né Porque tem muito espaço naquela carteira ali Então os dois podem acabar dividindo O Ceto então acaba falando consigo mesmo Não, eu não tô sendo egoísta É que os seus respeitos E a Angel San acaba agradecendo ao Ceto Dizendo, obrigado Ceto E o Ceto, hã? E a Angel San, por tudo que aconteceu recentemente E também me desculpe E o Ceto, ah não Você não fez nada de errado Angel San Além disso Eu enviei meu formulário de carreira Como indeciso Então eu vou ter que enviar de novo Mas eu ainda não tenho algo decidido nem nada E a Angel San vira pro Ceto e diz Nesse caso, então faça o papel de professor E o Ceto, papel de professor? E a Angel San É que eu acho que você seria um ótimo professor Se você ainda não se decidiu nada Por que não tenta? Vai que você gosta E o Ceto acaba respondendo Não, precisamos escrever nossas desculpas E o Ceto então acaba escrevendo desculpa na folha inteira Pra ocupar todo o espaço E acaba dizendo que já terminou O Ceto acaba olhando pra aquilo ali Dizendo que acha que eles não vão aceitar Aquelas desculpas Porque tá muito mal feito A Angel San então fala que tanto faz Que vamos terminar logo isso aqui Pra ela ser aluna do Ceto Na cena seguinte nós vemos que o Ceto tá ali Meio que dando uma de professor Ensinando a Angel San E ele começa a explicar Só que ele acaba mordendo a sua língua O Ceto ainda começa a gaguejar um pouquinho Pra falar, já que ele acabou mordendo a sua língua Só que a Angel San acaba não percebendo isso E fala pro Ceto que ele não precisa ficar nervoso Já que ele só está encenando A Angel San vira pro Ceto Levanta a mão e diz Sensei, posso te fazer uma pergunta? E o Ceto uma pergunta? A Angel San faz aquela carinha de Sade O Ceto fica super desesperado né E nós vemos a Angel San abrindo ali né Um pacotinho de pirulito A Angel San começa a chupar o pirulito E pergunta Você é puro sensei? O Ceto fica super desesperado E começa a gaguejar dizendo Não, não, eu não sou E a Angel San Por que você está todo nervoso? E o Ceto Eu não E também de jeito nenhum que alguém ia perguntar isso E a Angel San Eu pergunto Caramba gente A Angel San não presta velho Quem pergunta isso pro professor né Na cena seguinte nós vemos que a Angel San Acaba perguntando pro Ceto Se o Ceto gosta de alguém O Ceto então acaba respondendo né Que ele não consegue pensar nem no que ele quer ser no futuro Quem dirá pensar em ter um relacionamento né Em gostar de alguém A Angel San então faz aquela cara dela de Ted E diz Mas que resposta chata Você nunca vai ficar de casalzinho com nenhuma colega Se continuar assim O Ceto fica super desesperado e diz Eu não quero E nesse exato momento né A Angel San acaba colocando o Ceto ali contra o quadro né E acaba chegando bem pertinho dele E tirando o pirulito de dentro da boca dela E colocando o pirulito né Dentro da boca do Ceto E diz Ei Ceto Comparado com o nosso primeiro encontro Você ficou mais interessado Em olhar pros meus respeitos Nós vemos que o Ceto fica bastante desesperado né Porque ele não tava esperando uma reação dessa da Angel San E nem uma pergunta assim E nesse exato momento o professor acaba chegando né E pegando o Ceto e a Angel San Naquela situação bastante constrangedora E ele acaba perguntando né O que o Ceto e a Angel San estão fazendo A Angel San super normal né Acaba virando pro professor e dizendo Que ela e o Ceto estão tendo um momento O professor acaba falando que Eles estão tendo um momento Minha bunda Ah velho E acaba falando pra eles voltarem né A fazer o que eles estavam fazendo Que era escrever as desculpas A Angel San acaba dizendo que já terminou né E que mais cedo ela tinha feito também As desculpas do Ceto A Angel San acaba mostrando né As desculpas do Ceto E estava escrito Eu vou me aproveitar da Angel San O Ceto fica super desesperado né E acaba dizendo A Angel San espera E a Angel San diz Tá bom né É realista E o Ceto realista E o professor Vocês dois Parem de namorar na escola Galera Meu Deus do céu Esse cara que largou o Ceto na furada E o capítulo termina assim né Com a Angel San colocando o Ceto Literalmente contra a parede E depois metendo o Ceto ali Em uma enrascada né Aqui No papelzinho do Ceto Tava escrito que ele ia ser aproveitado A Angel San mano Caramba mano Mas enfim galera Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Porque vocês vão estar ajudando Bastante aqui no nosso trabalho Já é Tamo junto meus otakus Lindos e maravilhosos Fui